Música Agora então pessoal, demonstraremos os exercícios de joelhos, a terceira posição do programa multitraining, da parte inicial de solo. Relembrando, primeira posição deitado, segunda posição sentado, terceira posição de joelhos, quarta posição em pé. Então agora demonstraremos o exercício de joelho. Primeiro exercício de joelhos, caminhando com as mãos para trás. Iniciantes caminham um pouco, um pouco para trás. Intermediários caminham um pouco mais para trás, proporcionando uma flexibilidade da parte anterior da coxa, do quadríceps. E mais avançados vão tentar cruzar os dedos, virar o polegar por baixo, proporcionando uma rotação externa da articulação do ombro, articulação glenumeral, e apoiando as mãos no chão o máximo que puder para trás, olhando para trás. E se possível ainda, caminhando com os joelhos para frente, proporcionando uma amplitude completa do movimento. Lembrando que a amplitude, ela não importa. Quem consegue mais, faz mais. Quem consegue menos, faz menos. Esses foram os exercícios na posição de joelhos. Próxima posição, em pé. Te vejo lá. Tchau, tchau.